Esforços inquebráveis, isso só vai acontecer quando houver zelo e entusiasmo. Não apenas. Então, não devemos ficar preguiçosos. Prestar atenção. Então, Baba está dizendo algo muito bonito, que aqueles filhos que são obedientes, eles sempre experimentam contentamento. Então, mesmo obedecer, quando seguimos as direções, o coração está sempre contente porque nós dizemos, Adi para Baba. Adi para Baba. Então, quando você vai a um advogado, você tem que pagar por aquelas sugestões. E aqui, Baba nos dá direções em todos os aspectos. Filho, faça isso. Filho, faça isso. Os filhos obedientes experimentam constantemente o contentamento. Eles experimentam constantemente e naturalmente todos os três tipos de contentamento. Constantemente e naturalmente. Então, quando eu escuto essas direções, eu sou capaz de entender a sutilidade. de que há muito benefício. Se você não vê benefício, você se torna preguiçoso. Baba diz que vocês experimentam constantemente e naturalmente todos os três tipos de contentamento. O primeiro é que permanece. Você permanece constante, você permanece contente, constante consigo mesmo. Então, se você quiser estar nesse estado ascendente, você precisa estar contente. Muitas vezes, você pode achar que está preso em algum momento, mas você não está contente. É como se você tivesse um cesto com um buraco e ele nunca vai ficar cheio. Então, se alguém chega e fala alguma coisa e você fica descontente e faz outra pessoa descontente. Então, se tem alguém descontente, contamina até aquele que estava contente. Então, como fazem tudo com precisão e da maneira correta, aqueles obedientes permanecem contentes com qualquer fruto bem-sucedido que obtêm. Então, oferecer boca, a barba, a maritvela, ouvir a mole, fazer o controle de tráfego. Então, se fizer tudo de uma maneira correta, você vai ter aquisições e vai ficar contente, vai estar contente. Nos relacionamentos e nas conexões, todos estão satisfeitos. com os filhos obedientes. Então, esse é o método mais fácil para receber bênçãos. Temos que fazer tudo de acordo com o método. O método tem que ser o método correto. Se você for a qualquer aula, de barba, todas as cadeiras depois da aula. Então, qualquer cadeira que alguém utilize deveria ser colocada de volta na posição certa. E na mesma coisa, após o almoço, o jantar. Qual é o método? Então, uma vez que você tenha terminado, você coloca a cadeira de volta da maneira como estava antes. E a mesma coisa com a mesa. Tudo tem que estar limpo. Não é nada demais após a remissão. Então, são muitas coisas que nós precisamos fazer de acordo com o método e de uma maneira correta. Então, muitas vezes, você pode sentir... Quando você tem uma coisa importante para fazer, você faz. Então, criamos esse hábito de estar no aviato de barivá. Mas se você não criar o hábito, você se mantiver na sua tarefa. Então, quando começamos a ficar um pouco frouxos no nosso hábito mental, outros também... Então, qualquer situação que aconteça, você precisa estar apto a passar por ela. Muitos falam, eu tenho que fazer todos contentes? Isso não é possível. Você não tem que fazer todos contentes. Isso automaticamente acontecerá. O contentamento de cada um é baseado em sua própria natureza. E também, quando nós fazemos tudo de acordo com o método correto. Temos que manter essa meta. Será uma inspiração para os outros. E eles também ficarão contentes. Se houver qualquer necessidade para alguém... E você não é capaz de preencher... Internamente, não... Não vá para esse sentimento de falta, de contentamento. Então, sempre contentes e vamos, dessa forma, fazer os outros contentes. Baba está sempre contente. E os filhos obedientes sempre recebem bênçãos de Baba. Então, o Shibaba era tão contente com o Dramababa. Então, o Dramababa também muito contente com os esforços que a irmã fazia. Então, se eles estão contentes, nós vamos receber bênçãos. Então, esse mês, apenas devemos dar bênçãos e receber bênçãos. Essa é a verdadeira cooperação que todos necessitam. Então, quando os obstáculos vierem uma situação... Essa é uma cooperação que nós estamos dando. E isso dará a eles aquisições e fará deles também destruidores de obstáculos. Então, compartilhem com um tentamento. Om Shanti. Om Shanti. Revisão da Morli Apiacti de 1979. Multibilhões de bênçãos. A Morli Apiacti. A Morli Apiacti de 1972. Dois, renúncia e fortuna. Vocês se transformaram devido à cor da companhia, mas a virtude original da forma da alma é a mesma que a do pai, não é? Por que isso não entra em sua consciência tão rapidamente? Fale consigo mesmo desta maneira. Você entende ao falar consigo mesmo desta forma? Ou seja, ao ter uma conversa espiritual de coração para coração, você será capaz de estabilizar na espiritualidade. Não pense. Por que você teve esses velhos sanskars da Era do Cobre? Isso aconteceu. Não pense assim. Em vez disso, pense. Quais são os meus sanskars originais e eternos da alma? Quando a alma desceu pela primeira vez do início do mundo, que sanskars ela tinha? Ela não tinha sanskars divinos? Então, pense sobre quais eram os sanskars e virtudes originais da alma. Não pense no período intermediário. Pense nos sanskars originais e eternos da alma. O que acontecerá, então? Os sanskars do período intermediário, que surgem de vez em quando, se tornarão medíocres. Medíocres significa relaxado. Diz-se, as atividades deste são de nível medíocre. Então, os sanskars do período intermediário se tornarão medíocres. E os sanskars originais e eternos serão praticamente visíveis. Você entende? Pense sempre no original e no eterno. Quaisquer pensamentos que você criar, sua consciência será de acordo com isso. E como é sua consciência, assim será o seu poder em cada ação. Portanto, tenha constantemente uma consciência elevada. Então, o que você fará agora? Através de cada segundo de renúncia, continue a obter a cada segundo. Porque esta é a era da confluência, quando você pode obter uma fortuna. Qualquer fortuna que você criar neste momento, deve ser experimentada ao longo do capa, do caupa. Seja elevada ou baixa. É apenas na era da confluência que você pode criar uma fortuna. Você pode criar tanto quanto quiser, porque você tem a companhia do pai, que é o criador de fortuna. Naquele momento, este pai não estará com você, nem haverá essa conquista. Aquele que possibilita que você alcance algo, está com você agora. E a conquista tem que ser feita agora. Se não for agora, nunca será. Mantenha este slogan em sua consciência. Vocês têm os slogans anotados, não têm? Vocês consideram os slogans como sendo para si mesmos? Se você tiver constantemente a consciência de que, se não for agora, nunca será, então, o que você fará? Você pensará constantemente que deve fazer o que quiser. Você pensará constantemente que deve fazer o que quiser agora. Portanto, mantenha constantemente este slogan em sua consciência. Você entende? Acha, está bem. Continuaremos amanhã. Om Shanti Se inscreva no canal